Bom dia, bom dia mais uma vez, com gratidão estou aqui no figurino do nosso amigo Giovanni que vai fazer uma pequena oração para nós que assiste e ouve esse grande homem Bom dia meus amados, que Deus abençoe por um ótimo abençoado no final de semana que Deus continue usando a sua misericórdia para com todos nós que o Senhor Deus venha derramar a graça do coração e cada ser que um dia o Senhor Deus o fez para o louvor da sua glória que verdadeiramente venha nos olhar para o autor e consumador da minha, da tua fé, que é Jesus e a palavra de Deus que é fiel e verdadeira para cumprir na minha e na tua vida Meu amado, eu quero te dizer porque se encontra no livro de Apocalipse 22, versículo 14 Bem-aventurado o varão que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro Em 22, 15, vai dizer que ficarão de fora os cães, os idólatros, os cediceiros, os oficinas os que se prostituem e todos que amam e praticam a mentira Mas a palavra de Deus diz a isso que a misericórdia do Senhor é de geração e geração Não importa, amados, a situação que nós nos encontramos hoje Há um propósito de Deus na minha e na tua vida que é a salvação e a eternidade ao lado do Senhor E verdadeiramente quando você tiver a oportunidade de uma igreja evangélica, ouvir a palavra de Deus Naquela noite quando o pastor perguntar, quem quer hoje aceitar o Senhor como um dos suficientes Senhor e Salvador da vossa vida E entregar sua vida ao Senhor Porque hoje, eu e você, o que nós temos de esperar hoje é por Jesus Mateus 25, 31 O Senhor Jesus descerá na sua mão de glória junto com os seus anjos E apartar-se a compaixão e separar as ovelhas e os boas As ovelhas serão colocadas à direita e os boas serão lançadas à esquerda Não perdem a oportunidade de voltar-se para Deus Dizer que é grande o amor que o Senhor Deus tem para cada um de nós, amém? Eu e você somos importantes para Deus A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é um Senhor, amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana Não se esquece, Jesus te ama e você é importante para Deus, amém, amado? Amém Um abraço, glória ao Senhor Amém, irmão João Pai